O Manifesto Literário por um Brasil Literário que está sendo hoje aqui divulgado propõe um movimento que é algo muito maior e que a gente espera que o movimento venha a ser construído com as pessoas que estarão aqui e que são pessoas, instituições que já batalham por isso em todos os recantos do país e sem dúvida nenhuma realizar isso na Clip tem uma importância muito grande que é o local do Festival da Literatura. Portanto, a gente espera que esse movimento cresça, se expanda, encontre a sociedade porque sem a sociedade evidentemente que não se tornará um movimento. Como a gente acredita muito que a literatura preenche a vida de todos nós e nos mostra coisas que às vezes a gente não vê pela palavra dos artistas, é essa a nossa intenção. É aglutinar em torno dessa ideia do direito a ler literatura e de que a sociedade, os governos, as televisões, a mídia venham também para essa ideia, divulgando para quem não tem o direito a ler literatura e para quem não conhece, que chegue a ter essa proposta. Quem sabe um dia a Clip não vai caber em Paraty tanta gente que vai descobrir literatura. A testemunha, a mídia, a uncles, a gente que vai procurar um movimento. Até para quem não tem o direito de red địrus, suficiente coisa todo o direito aqui de regressão. A ele até ellerone garota, é nella hora e não tem as opos...